Me chama de cachorro e ainda quer compromisso Me chama de cachorro e ainda quer compromisso Só quero ver rabeta jogando no paredão Só quero ver rabeta jogando no paredão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, bebê, joga o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Limpinho MP3, pipou com o mundial É pra bater no paredão Me chama de cachorro e ainda quer compromisso Me chama de cachorro e ainda quer compromisso Só quero ver rabeta jogando no paredão Só quero ver rabeta jogando no paredão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, bebê, joga o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Limpinho MP3, ponto net Já tá achada no quarto do hotel Vai com o macrel, vai com o macrel Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão